Serrada em crise, né? Que já tem mais de 110 dias que não chove e as plantas nascem, assim, nessa terra ácida. Olha só. Mais de 100 dias sem chuva. Esse aqui é um espaço que eu não molho aqui no rancho. Tem planta que nasce assim mesmo. Eu acredito que as plantas mais fortes dessa natureza estão aqui no Cerrado. Cerrado do Nordeste, né? Naquela seca lá também tem planta.